Quando eu era mais novo, passei por muitas coisas. Eu tenho uma cicatriz que eu carrego comigo, que naquela época, por ser mais novo, eu não entendia muito bem, não pensava muito sobre aquilo de uma maneira para me impulsionar e trazer, como eu vou dizer, personalidade, tanto para mim quanto para os meus feitos. E o que me ajudou muito, eu digo mesmo, o que fez a chavinha à mudança foi o atletismo, que antes disso, eu era tímido, eu não conseguia chegar em um lugar sem boné, eu não conseguia ficar sem boné, era tudo me acanhava. Se eu pudesse me esconder ou ficar para trás de alguma coisa, eu ficaria. Hoje não, se eu preciso, eu vou para frente, eu falo, eu faço, estou ali, eu uso com todo mundo. E antes eu sempre tive vontade de brincar, de conversar, mas eu ficava falando, pô, não vou e tal. Por nenhum motivo, eu disse que a cicatriz era um desses. E quando eu comecei a fazer atletismo, eu não conseguia chegar em um lugar sem ninguém. Eu comecei a fazer judô, porque um amigo meu fazia. Eu comecei a fazer atletismo porque tinha um amigo meu lá, entendeu? Eu precisava de alguém para que eu ficasse com aquela pessoa e vivia na sombra dela enquanto estava fazendo alguma coisa, entendeu? E eu comecei a fazer atletismo, comecei a praticar e fui gostando cada vez mais do esporte, gostando cada vez mais da experiência. E além do esporte, o que eu me apaixonei foi pelas pessoas que têm no esporte, foi pela energia que o esporte e as pessoas me transmitiam, entendeu? A comemoração, o Mundial para mim foi cheio de vitórias, mas foi cheio de vitórias. E o pós-fest também foi uma. Nos divertimos bastante. O João estava lá também, ele pode participar dessa resposta. E foi algo mágico. A gente, eu acabei a prova, eu falei, pô, agora conquistei, fiz o que eu tinha que fazer. Eu vim, fiz o meu trabalho, agora vamos divertir. Agora é o momento de curtir a cidade, de curtir o rolê. Aí a gente foi lá, saímos para um bar, eu fui ovacionado naquele bar. Se eu não está entendendo, se eu bebesse, aquele dia eu estava bebendo até hoje. Tanta bebida que me ofereceram. Aí teve after, que o cara parava pela, sei lá, um cara estava em uma casa, uma janela, assim, ele parava. Muito aleatório. Muito aleatório. Do Santos? Do Santos? Falava assim, yeah, come on, come on. Chamou para dentro? Chamou para um after na casa dele. Na casa dele. Sabe um dia que só o dia, assim, só esse? Podia ser um assassino. Esse é o ponto. A gente pensou nisso. Tipo, o maluco do lado, nos Estados Unidos, ele falou assim, pô, sobe aí. A gente viu que tinha mais uma menina lá. Ele falou assim, pô, sozinho ele não está. Pensamos. Olhamos assim, olhamos o grupo, falou, maioria... Estamos lá? Estamos em mais. Estamos em mais. Na vantagem numérica. Na dúvida, ele deita ou não, deita ele. Falou isso. A chavinha mudou muito, bateu muito forte em mim, meu treinador. Depois dos Jogos Olímpicos, a gente parou para conversar. Depois de uma semana e meia, depois de duas semanas, a gente falou, pô, vamos conversar sobre isso. Vamos analisar o que aconteceu. Quer dizer, eu digo mais, depois de um mês, a gente parou para conversar e a gente falou assim, pô, a gente entrou na pista. A gente entrou lá, corremos 46, 72, quebramos o recorde de Olímpico. Lindo de bonito, lindo de bonito. Qualquer outra edição, esse resultado, era recorde de Olímpico. Eu ganhava qualquer outra edição de Jogos Olímpicos, de qualquer outra competição. Só que a gente foi terceiro. A gente falou, literalmente assim, falou, pô, fizemos história. Corremos um dos tempos mais rápidos do mundo. O quarto maior tempo da história, né? Naquela época, somos o terceiro da história. Até então, é. Mas somos o terceiro. Quebramos o recorde de Olímpico e somos o terceiro, entendeu? Tipo, isso bateu tão forte na gente. A gente teria que falar, pô, a gente foi lá, treinamos muito, fizemos algo incrível, surreal, mas tinha dois caras ali que estavam na nossa frente, tipo, fazendo coisas mais surreais ainda. Então a gente falou assim, pô, queremos história. Queremos ser grande, queremos deixar o nosso nome. Eu quero que daqui a 50 anos falem de atletismo. Lembro de Alisson dos Santos, assim como hoje. Lembro de atletismo falando de Joaquim Cruz. Falo desses atletas que têm esse porte. Eu quero trazer isso pro atletismo e trazer a confiança que eu sinto pro esporte, entendeu? De que as pessoas olhem daqui um tempo ou agora, as gerações que estão agora correndo. Pegam e olham e falam assim, pô, tipo, o Pio tá lá fora correndo Diamond League, o Pio tá lá fora correndo com os caras, tipo, como a gente fala, correndo com todo mundo. E, tipo, você vê que ele tá confiante, que ele tá preparado praquilo. E, tipo, eu não tenho diferença nenhuma dos outros atletas quanto a isso. Tipo, eles também podem tá lá, entendeu? Eu quero passar essa confiança. E quando, tipo, isso bateu na gente de entender que fizemos história, corremos muito rápido, mas não ganhamos nada. A gente era terceiro ainda, tinha muito o que fazer, muito o que trabalhar. A gente falou, pô, queremos história, então vamos fazer isso. Não vamos deixar a peteca cair, vamos continuar no alto nível, com alta intensidade. Obviamente, depois de Jogos Olímpicos, dei uma baixada, dei uma tranquilizada, fiquei um pouquinho mais calmo ali, terminei a temporada depois daquilo, depois tive minhas férias, aproveitei. As férias eu realmente aproveitei, curti, porque eu sabia que a partir do dia que eu voltasse, era ali, ó, era aquilo. Era dia de pegar, entrar na pista e mostrar o pra que a gente veio, o que a gente quer fazer, o que a gente quer construir. Então, a mudança de chave, assim, o que me falaram foi isso, tipo, pô, você fez história, mas não deixa pra cabeça que você ainda foi terceiro. Valeu, meu mano, Alisson dos Santos, medalhista, tamo junto, pai. É nóis, tudo de bom, continua firme no seu propósito, e nós tá aqui torcendo pra você, certo? Mano, Pio! Ele me chamou de Pio, eu ganhei a Pio! Ele me chamou de Pio, o Jogos é meu íntimo, meu parça! Não, obrigado, eu ganhei um ano, ganhei um ano, esquece, medalha foi nada a partir disso. Obrigado, Jogos, sei lá, Lucas, sou teu fã, não tem como, não tem como. Você tá o presente de toda a playlist, você é o presente sertaneiro, você tá lá, relaxa, relaxa. Tá sempre comigo, Brigadão, é o ídolo, é o espelho pra gente, que realmente o cara, tipo, ele sabe o que ele faz, sabe? Tipo, ele é o cara, é o cara, é diferenciado no meio, ele é respeitado em qualquer lugar que ele vai, ele é respeitado no meio do rap, qualquer lugar que o cara tá, ele pisa, é diferente, a energia muda, ele é incrível, sensacional, espero um dia ter a oportunidade de ir num show dele, de conhecer ele pessoalmente, de ver, vai ser, tipo, pô, mágico. E o Biscoitinho não tem como, a gente ama esse cara, a gente é nessa paixão, não tem como. Eu não mentalizo 45-24, é, 45-94, eu só mentalizo o recorde mundial, porque eu tenho noção, eu sei, eu tenho conhecimento de que 45-94 é um arco que não vai durar muito tempo, que eu sei que eu vou quebrar esse recorde mundial, que eu vou quebrar esse resultado, que eu vou passar na barreira do 46, sei que o Benjamin tem tudo pra isso também, sei que o Varron tem tudo pra melhorar, pra correr mais rápido ainda, então, o que eu tenho pra falar, tipo, respondendo essa pergunta, é pra todo mundo que tá assistindo, todo mundo que gosta do que acontece com a barreira, que tá gostando do que tá acontecendo, só esperem, só assistam, que o resultado vai vir de nós três, vai vir de outros atletas também, a gente vai cada vez melhorando, 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 e se a gente ficar, se apegar a 45-94, quando chegar nos 45-50, que eu sei que a gente pode correr nos 45-60, ou o que seja, aí vai, tipo, vai ser muito longe, entendeu? Então, eu mantenho a chama do sonho acesa, mantenho a chama do resultado acesa, eu acredito que a gente pode correr bem melhor que 45-94, e que cada um vai ajudar o outro, entendeu? Hoje, eu tô cada vez funcionando mais, puxando mais o Varron e o Benjamin, porque antes, 72 pra 27, que era do Benjamin, era longe, hoje eu não estamos mais longe, hoje a gente tá ali, ó. Hoje, se você colocar a gente na boa fase, todo mundo bem, saudável, melhor preparado, você não sabe quem vai ganhar, você não sabe quem vai passar ali primeiro. Qual foi o momento mais especial da sua vida até aqui como atleta? 72 amores, né? O momento mais especial? São momentos diferentes, mas eu acho que... O que gerou mais repercussão, assim, foi o bronze nos Jogos Olímpicos, mas o que significa mais isso... Acho que o bronze nos Jogos Olímpicos, não tem como, não tem como. Tipo, a primeira vez que eu fui 46 na vida, subir no pódio olímpico é algo inexplicável, a repercussão e o carinho que eu recebi, não só dos atletas, mas de fúdios, todas as pessoas do mundo mesmo, não só do Brasil, mas do mundo, foi incrível nesse dia, não quer que não seja, foi maravilhoso ser campeão mundial, mas o bronze nos Jogos Olímpicos foi surreal, foi surreal. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti